para mim, disse, seu Zé, isso é um hospital ou o que que é? Eu disse a ela, é um posto de saúde, disse, olha, eu moro em Olinda, lá não tem um hospital nesse posto. Eu disse, apoie fúrbio para receber esse presente. Mas para isso, nós temos um prefeito de uma qualidade e sabedoria de trazer os benefícios do Congresso Nacional de Brasília para Furna. E por isso Furna hoje está brilhando, está alegre com uma obra desse tamanho e outra lá embaixo, com um porto também muito grande. Nós sabemos que a saúde de Furna hoje está em primeiro lugar ao passado, porque nós sabemos que temos aí vários médicos atendendo a população e vamos ter muito mais, porque a gente sabemos que o prefeito Túlio Vieira tem se preocupado cada dia com Furna, tem trazido trabalho para nossas comunidades. Nós devemos muito isso a ele, porque há mais de 35 anos que Furna recebeu uma obra municipal. Passaram vários prefeitos pela nossa comunidade, só fazendo reformas pequenas, mas desse tamanho, só quem fez foi Túlio Vieira. Outro não fez. Quero saudar a pessoa que hoje, Deus altenha. Foi com o senhor Ferreira Lima que...